Através da ação da Polícia Militar, foram apreendidos um quilo de cocaína e certa quantidade de maconha que seriam vendidas na cidade de Pato Branco. A Polícia Militar, através das equipes da ROCAM e da ROTAM, passou a monitorar a ação a partir das denúncias anônimas. Na abordagem desta moto Honda, que era conduzida de forma suspeita, desencadeou-se a prisão e a apreensão das drogas na zona sul de Pato Branco. Capitão Benjamin relatou a ação realizada. Tivemos uma grande resposta, um grande atraso para esses traficantes que atuam ainda na nossa cidade, insistem, depois de tantas apreensões, o pessoal continua com essa questão do tráfico incidente na nossa comunidade aqui, mas ontem, graças a Deus, tivemos a felicidade nessa abordagem de retirar essa grande quantidade de entorpecentes, graças ao grande serviço da equipe aqui do terceiro batalhão. E além de livrar a sociedade da circulação desta droga, um golpe financeiro no tráfico, porque um quilo de cocaína tem um valor significativo. Sim, acreditamos que em torno de 50 mil reais, mais ou menos, o atraso financeiro do impacto dessa droga, logicamente no valor final da comercialização dela. Então, acreditamos que realmente foi um impacto grande, além de ter três pessoas ligadas ao tráfico e encaminhadas à prisão e retiradas aí da nossa convívia e da comunidade. Obrigado.